Você vai fazer alguma coisa? Só fez play aqui. Ok. Você tem que fazer play no seu play ou não? Não. Ok, agora eu consigo vê-lo. Só que eu corri, só que você não consegue ver o que eu tô vendo. Não. Ele tá aqui. Aponta pro egram, ou coisa assim. Deixa eu ver se eu... Vou colocar o Unity aberto aqui, porque assim... Dá pra mostrar o que você tá aparecendo. Olha só, olha só. Eu vou colocar o vídeo. Deixa eu ver. Deixa eu ver.